Salve rapaziada, aqui é Eduardo Juliato e hoje eu quero te passar seis dicas seis dicas avançadas para a síntese de baselines de Psytrance eu vejo muita gente errando nas baselines baseline é um negócio que leva um tempo para você acertar a síntese e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui então a gente vai dividir isso aqui em seis dicas essenciais a primeira dica que eu vou te dar é a mais subjetiva mas você precisa alcançar o máximo de resultado da sua baseline na síntese por isso que a gente não vai falar de processamentos hoje aqui muita gente acha que eu preciso do Quadrafans, eu preciso do plugin X, do plugin Y e de fato os plugins vão fazer uma maquiagem no seu baixo e vão elevar o nível para o nível supremo mas você tem que alcançar eu diria que 80, 90% de resultado na síntese e não nos processamentos o que a galera faz é 50% de resultado na síntese e espera que os outros 50% venham do processamento então a primeira coisa, a primeira dica é essa alcançar o máximo de resultado na síntese coloca isso na sua cabeça por favor, coloca isso na sua cabeça não larga a síntese antes dela estar muito boa não faça uma síntese mais ou menos e começa a tacar plugin achando que vai melhorar o seu baixo você precisa alcançar o máximo de gordura o máximo de clique o máximo de controle de envelope do controle dinâmico da nota tudo isso na síntese então a gente vai pegar um serum aqui e tenho aqui uma onda sol uma onda sol aqui que ela já está com eu coloquei o modo flip na fase aqui flipzinho aqui está a menos 18 ela é a mão da sol assim beleza eu deixei a menos 18 aqui por uma questão de timbragem eu achei que ela ficou meio square assim ficou legal só que isso aqui está horrível tá beleza está horrível baixou em Mi eu deixo as notas um pouquinho menos aqui do que o tamanho completo ali e beleza o que a gente vai fazer uma maneira de você utilizar os envelopes no filtro é não utilizar o envelope mas sim o LFO porque aqui você tem um controle mais preciso no serum você pode usar o LFO como um envelope e aí o que a gente vai fazer eu vou pegar esse amigão aqui vou habilitar um filtro e vou colocar ele aqui eu vou colocar no modo envelope embora as notas sejam 1 para 16 eu percebo que 1 para 8 aqui fica mais interessante olha só que interessante e aí é aqui meus senhores no amount que a gente vai criar um baixo que seja esse controle do amount o tanto que ele vai modular e esta curva aqui é o controle mais preciso de uma baseline que você pode ter antes da gente continuar deixa eu te fazer um convite aqui eu criei um negócio chamado VIP Club que é um clube onde todo mês eu vou te dar um banco de presets ou um banco de samples você vai entrar aqui vou deixar o link abaixo você vai colocar seu e-mail e aí já vai liberar direto para você o pack do mês e todos os packs gratuitos que a gente já lançou é 100% gratuito para você entrar no VIP Club então clica no botão no link que está abaixo do vídeo para você se inscrever beleza isso aqui é a coisa mais precisa claro que a randomização da fase aqui ela vai estar fechada tá bom a gente vai sempre manter ela fechada para que tá vendo que está amarelinho ali a onda sempre comece do mesmo ponto porque no baixo de Psytrance ele tem que ser muito sólido se isso aqui ficar randomizado cada hora que tocar ela vai começar em um momento aí você não vai ter um baixo sólido você vai ter um baixo que cada hora cada nota é de um jeito filtrão 18 e aqui é o que a gente vai controlar eu percebo que muitos baixos que eu recebo são assim uma tijolada ele não tem aquele plug aquela abertura e aquele fechamento do filtro que faz com que ele fique plug olha como ele já tem um clique interessante porque ele está começando meio aberto olha como ele começa aberto agora ele não pode ser assim senão ele fica muito percussivo ele precisa de corpo aqui a gente tem um ataque agora ele precisa de corpo olha o corpo agora uma dica extra aqui quando eu faço esse baixo no fone eu tendo a deixá-lo muito plug porque no fone eu acho que está bom aqui no fone está bom aqui mas quando eu vou ouvir nos monitores isso aqui está horrível então é importante observar isso aí e aqui meu chegado você vai ficar um tempão esse controle aqui esta curvinha específica aqui este amount onde começa onde ele começa a abrir até onde ele vai esse conjunto de controles aqui é que vai fazer com que o seu baixo realmente chegue em um nível profissional claro que vai do estilo ah quero um baixo mais fechado para um estilo mais prog trance talvez você não vai querer ele ter um abertão assim é um negócio mais ah o melodic techno mais fechado beleza terceira dica o timbre da onda então agora a gente vai começar a esculpir o timbre isso aqui era uma onda só né eu acho que sempre ela está muito gorda então eu venho aqui no lápis eu reduzo um pouquinho o primeiro harmônico por isso que ela fica arredondada assim mas aí eu quis dar uma diferenciada nessa onda e ela ficou assim já que a gente está falando de timbre vamos compor esse timbre com uma outra onda quase não dá para ouvir essa mesmo deixa eu ver quem está modulando esse cara aqui o velocity ah eu coloquei modulação de velocity nos dois aqui também ó o velocity modulando aqui para funcionar o meu velocity aqui né então o velocity está mais baixo dizer que aqui já está começando bem alto então está fazendo tanta diferença assim beleza essa aqui está bem magrinha eu tirei o primeiro harmônico total para ela não brigar em termos de fase com essa aqui tá assim a gente vai compondo o timbre da nossa onda próximo passo próxima dica é o click o baixo de psytrance ele precisa desse ataque desse click se você observar o kick olha como ele tem um ataque punch tem até um hi-hat junto desse kick esse baixão está médio não tem tanto click mas ele tinha muito menos porque a fase correta é aqui olha isso então um segredo para você ao começar a criar um click no seu baixo é dar uma mudadinha nessa fase aqui olha olha o click aparecendo sem ele sem isso aqui olha olha o click maravilha o que mais que a gente vai fazer a gente pode colocar um outro envelope já está aqui na verdade deixa eu ver não esse outro envelope está bem curtinho 1 para 32 eu coloquei ele aqui no filtro também se eu der um bypass detalhe você vai ouvir só se você tiver de headphone as vezes você pode colocar um ataque daqui também olha mais um ataque outra coisa outra coisa que a gente pode fazer para gerar ataque eu vou pegar por exemplo uma distorção e vou colocar um envelope para dar um tapa aqui no drive ó envelope 3 bem curtinho o de kit 63 está dando um tapa no drive outra coisa habilitei um EQ pouquinho de boost aqui pouquinho de boost aqui mas o envelope ele está dando um tapa aqui no ganho deste cara então ele fica como se fosse um um expander como se fosse o transex da waves mas já aqui ó olha como já deu mais ataque compressor multibanda bem de leve ó um pouquinho de hyper dimension quase nada e coloquei um filtro aqui por fim ó como estava antes 6 para somar com esse de 18 aqui assim ele fica bem limpão ó como estava ele dá uma polida final tá então tudo isso foi para trabalhar a dica 4 que são os cliques e aí o que que a gente vai ver ah vou habilitar a segunda aqui beleza aí a gente vai abrir um proque e vamos dar uma olhada nos harmônicos ó o que eu notei a música acabou ficando muito média ó o terceiro harmônico muito alto mais alto que o segundo e o primeiro sumiu aqui então vou habilitar um sub ó esse primeiro harmônico tem que ser o mais alto né e é interessante que ele seja parecido com o segundo aqui o segundo deu uma sumida talvez para o cancelamento de fase a gente não fez nada de processamento tem zero processamento e agora você vai passar um tempo organizando isso aqui ó essa relação essa é a relação mais importante então é isso espero que você tenha curtido esse vídeo se você quiser dar o próximo passo na produção eu vou deixar dois links abaixo aqui tanto do PM Academy que é a nossa formação completa para produtores uma plataforma com mais de 50 cursos onde eu dou feedbacks lá na nossa comunidade também tem uma comunidade irada no Discord tem aulas com vários artistas é uma plataforma muito massa e se você quiser uma mentoria direto comigo eu vou deixar o link do Platinum que é a minha mentoria de três meses e você vai ter acesso também ao PM Academy Academy Integral todos os cursos e mais a minha mentoria por três meses tamo junto e eu te vejo no palco e eu te vejo no palco e eu te vejo no palco e eu te vejo no palco